Ao Anderson Collins, ele mandou logo no início da live uma pergunta Boa noite tio Chico, vale a pena dar 10 mil de entrada na Crosser e financiar o restante? Penso muito nos juros E essa coisa de amortização de parcelas serve para veículos também tipo moto ou só imóveis? E aí o Davidson Hugo, ele respondeu ao Anderson Ele diz assim, ele foi gentil e respondeu antes da live começar Anderson, não sou o Chico, mas hoje em dia o financiamento só vale a pena com ao menos 60% do valor da moto De entrada que ele quer dizer E com relação a amortização serve para veículos também Um beijo Anderson, um beijo Davidson Mas eu discordo do Davidson, eu discordo Anderson, eu vou dar o meu ponto de vista Discordando num ponto do Davidson A segunda A segunda resposta dele em relação a amortização Ele está correto, assim, ao meu ponto de vista Sim, amortização dá para você fazer hoje com financiamento Com consórcio Você não faça isso porque Eles não indicam isso Nem para consórcio eles indicam isso Consórcio Se você quiser quitar o consórcio O próprio consórcio Honda Eu já fiz um vídeo aqui dizendo O próprio consórcio Honda No site deles Eles orientam e sugerem que você não quite o consórcio É muito engraçado Eles sugerem que você dê o lance Porque se você quitar o consórcio Você vai ter que esperar ser Sorteado Ou esperar o final Do grupo Olha que loucura Então o próprio consórcio Eu mostrei isso Está aqui no canal Assista uma playlist Consórcio é uma furada Está lá E eu abri o site da Honda Consórcio Honda E mostrei E aí Eu É E aí eu vi lá Que eles orientam Que você dê o lance E não Simplesmente É Kit Então para financiamento Vale sim amortização E os financiamentos Principalmente se você fizer O Tem algumas modalidades de financiamento Eu não vou citar aqui Que se você Fizer amortização Você tem um desconto Grande Tá Vale a pena Porque você paga Da última Você paga a última prestação Você paga a atual E você paga a última Exatamente como Imóvel E você tem um bom desconto Na última parcela Tá E você paga de trás para frente E você ganha muito Às vezes desconto de 50% Vale a pena Tá Agora É Não use isso como regra Porque quem faz um financiamento É Já contando com amortização É contar com ovo No fufu da galinha É o que eu digo Se você faz um financiamento Dizendo Não Eu vou Eu vou fazer um financiamento E já vou amortizando as parcelas Cara Faça o financiamento Venda o taxa de juros O CET Tudo direitinho Mas sabendo que você vai pagar Aquela parcela corrente Se você Conseguir pagar A parcela futura Ou seja De trás para frente E amortizar Show Mas não conte com o ovo No fufu da galinha Porque com 36 meses 24 meses Ou 48 meses Muita coisa pode acontecer Inclusive nada Mas você não pode contar Que nesses 48 24 36 meses Você vai conseguir pagar Todo mês Aquela parcela Para amortizar Não conte com isso Tá Porque a gente não sabe O que vem no futuro Financiamento É Ele só deve ser feito Com 60% de entrada Com 50% no mínimo 60% é o ideal Tá O ideal na realidade É 60 70 80% Mas o mínimo De financiamento São 50% Tá Não existe mais Aquela coisa De você dar 20% De entrada Esqueçam Eu sei que tem muito inscrito Aí Eu quero muita atenção De vocês Muita atenção De você Pra você Que quer financiar Moto Carro Muitos de vocês Estão caindo Na conversa De vendedor Muito perigosa De dar 20% De entrada Galera Taxa Selic 12 E 75 A taxa Selic Está Muito alta Os juros Estão abusivos Se você Der 20% De entrada Do veículo Ou da moto Do valor total Você Pro banco É risco É um crédito De risco Para o banco O banco Ou a financeira Que vai lidar Vamos imaginar o seguinte Deixa eu fazer Eu preciso fazer Porque tem gente Que não entende Quando eu falo Um pouco mais técnico E aí Quem ficar nervosinho Se pique desse vídeo Fecha E vá pro inferno Mas eu vou explicar Para as pessoas Que não entendem E eu explico Desse meu jeito aqui Tá Também Os que não entenderam Que não gostaram Vamos pro inferno Mas é meu jeito De falar Então preste atenção Fih Acorda Presta atenção Vamos imaginar Que você Você Zé Zé Ou Maria Você tem Mil reais Na mão Mil Milão Você tem milão Na mão E esse milão Tá lá Guardado Bonitinho Você Tá com dinheiro Lá Sobrando E aí O seu O seu O seu O seu irmão O seu parente Melhor do que irmão O seu cunhado Ou sua cunhada Geralmente Cunhado Cunhado É uma desgraça Não vale nada E aí Cunhado Cunhada Fala assim Pô cunhado Ô cunhada Tô precisando aí De um dinheiro Tô precisando Você tem aí Mil reais Pra me prestar Aí você já sabe Que cunhado Cunhado É uma desgraça Aí você pensa assim Putz cara Esse cunhado Essa cunhada Tá desempregado Ou acabou De arrumar emprego E Ele tá me dizendo Que ele só vai Pagar Dando 200 conto Bicho 200 conto Ele vai me Ele vai primeiro Me dar os 200 conto Depois ele vai dividir Não sei quantas 36 vezes Ele vai me dar 200 conto Daqui a um mês E vai dividir Em 36 vezes Esses milão Aí que eu vou dar Aí você pensa assim Pô esse cara Vai me dar Essa mulher Vai me dar calote Aí o que você vai fazer Gente Isso que eu tô falando É ilegal Não pode emprestar Dinheiro a juros Porque isso é coisa De ajiota Mas eu tô dando Exemplo Miséra Pra você entender Aí você pensa assim Pô fi Meu cunhado Minha cunhada Já é uma desgraça Não gosto A bosta da pessoa Não tá trabalhando direito Faz bico ali É meio estável O cabra Ou a mulher Quer me dar 20% De 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 entrada Lá Pra devolver o dinheiro Que eu emprestei E quer ainda dividir Em 36 vezes Ah Eu vou meter aí Um dinheirinho a mais Ou seja Esses milão aí Eu vou aumentar Pra mil E Mil Dois mil Pronto Ao invés disso Eu vou botar Dois mil Então Aí você fala assim Ó Cunhado Cunhada Isso é pensamentalmente Sua desgraça Tá bom Você me dá Os duzentos contos De entrada Mas a prestação Ao invés de você Dividir Em 36 vezes De Eu não vou lembrar Aqui quanto Tá Vamos se lascar Aí você vai botar Um valor Que vai no final Essas três Essas 36 24 48 vezes Vai dar no final Dois mil reais Esses duzentos Que o cara deu Ou a miséria Do seu cunhado Ou cunhada deu E com essas parcelas Todas Vai somar no final Dois mil reais É isso Que o banco faz É isso Que as financeiras fazem Você vai pagar Duas motos Por quê? Porque o seu risco Ou risco da desgraça Do seu cunhado Ou da sua cunhada É alto de não lhe pagar Então você já Pensa assim Essa miséria Em algum momento Não vai me pagar Então eu já vou No meio Eu já Já recuperei Os meus mil Provavelmente Ali no meio Ele pode chegar e dizer Ih Perdi o emprego Vou pedir um tempo aí Pra lhe pagar Aí você já sabe Que no meio Do caminho ali Já na Sei lá Décima segunda Prestação Na vigésima Ele ou ela Vai dizer assim Me deu um tempo Pra pagar Você já sabe Que você vai perder dinheiro Aí o que você faz Você já tenta Recuperar esses mil aí Quando já tiver Nessa Ou na décima segunda Na vigésima Prestação Vocês entenderam? É isso que o banco faz É isso que a financeira faz Eu expliquei De uma forma Bem porca Mas lembrando Tá Emprestar dinheiro A juros É coisa de agiota E isso dá Cadê É crime Tá Eu tô dando um exemplo Pra vocês entenderem Numa relação aí Entre vocês As desgraças De seus cunhados Respectivos cunhados Ou cunhadas Tá Ou qualquer outro parente É Maldito E como é que funciona Essa relação do banco Com você Que quer comprar uma moto Misera Então é isso O banco Ele vai entender Que você Dando só 20% De entrada Você é um bosta Você não tem dinheiro Pra poder pagar Então você No meio do caminho Você pode perder emprego Você pode ter uma doença Você pode simplesmente Não pagar Porque é descarado Ou descarada Enfim O banco Ele sabe Que a pessoa Que vai dar 20% Ela tá mais arriscada A não pagar A dar calote Então o que o banco faz Tenta compensar Esse empréstimo Botando uma taxa de juros Lascando A mandioca Desse tamanho No seu ouvido Para transpassar Para o outro lado E você Vai pagar um valor Tão alto de prestação Que daqui a pouco tempo O banco já recupera O que te emprestou E o resto das prestações É lucro É lucro Porque se você Passar do valor De prestações lá E já pagou Já quitou É lucro É o que o banco Tá simplesmente É o valor Que você É o valor Da sua incapacidade Para o banco De pagamento É o risco Você É um risco Para o banco Então Quanto menos Você der de entrada Você é um risco Para quem lhe empresta Então Essa é uma forma Porca Grosseira Para explicar A quem não entende Que quanto menos Você dá de entrada Mais risco Você é Para o credor Ou seja Quem lhe empresta Então qual é o ideal Hoje Em tempos de instabilidade Mas tio Chico Antigamente Eu podia dar 30% de entrada 20% de entrada Antigamente Misera Hoje não Hoje não é Antigamente Hoje é 2022 Estamos com taxa de juros De 12 E 75 Então a taxa de juros Está subindo Se você pegar um empréstimo Você vai pagar Duas motos Dois carros Dois caminhões Dois barcos Dois o que quer que seja Tudo é dois E sempre vai ter Um Zé Dizendo que tem 48 oportunidades De ficar rico Um beijo Para o Filipão Um beijo E é isso Não Você não vai ter 48 oportunidades De se ferrar De se lascar De pagar mais moto ainda Então acorda para a vida Qual é o valor Hoje Em percentual Para você comprar Um veículo Para dar de entrada 50% Você vai pagar Uma taxa de juros alta Dependendo Se for Honda E amarra Eles vão Atochar em você Mas a partir De 50% As taxas Começam a baixar Aí o banco Já entende Bom Ele já pagou Metade da moto Então eu estou Dando metade Da moto Para ele Então Menos mal O meu risco Já diminui Em 50% Então vamos maneirar Nessa taxa de juros Porque o meu risco É menor Se você der 60% Melhorou Diminui o risco Se você der 70% É o ideal Tá Então Eu espero Que vocês entendam Que dar 20% De entrada No veículo Hoje É coisa de Burro Não é Ah porque Eu só tenho esse dinheiro Se você fizer Você é burro Fui Burro Burro Fugiu da escola Igual a mim Eu ia para o parque Eu ia para o zoológico Curti Eu fugia da escola Então não seja burro Guarde seu dinheiro Aplique seu dinheiro Aplique Esses 20% Que você tem Seja 5 10 Não importa Pega Aplica Tenha paciência Não seja imediatista Não vá com gado Apressado Come cru Pô tio Chico Mas eu quero andar de moto Não aguento mais andar de ônibus De metrô Cara é isso Mas para você ter Sustentabilidade Poder dormir E poder alcançar A sua meta Cara Tem um ditado Em inglês Que é No pain No gain Que aí você pode traduzir De várias formas Assim Sem dor Não vale Sem sofrer Não vale Sem suar Não vale Sem sacrifício Não vale Tudo que é fácil Vai fácil Sem sacrifício Não vai durar Na tua mão Por quê? Porque você vai dar entrada Você vai se sacrificar Você vai se encalacrar E não vai conseguir pagar E aí ela Vai embora Uma moto Um carro Você vai comprar Dando pouca entrada Vai chegar um momento Que a areia movediça Vai passar E você vai se afogar E você vai devolver Então o que é melhor? Sustentabilidade Junta o dinheiro Dá 50% de entrada Vai pagar uma taxa de juros Ainda alta Mas pelo menos Você tem um risco menor E a taxa vai ser um pouco menor E você vai ter Menos prestações Para pagar Ou uma prestação menor Se não ficou claro Volta o vídeo E assiste de novo Ficou chateadinho comigo? Fecha Se desinscreve E continue sendo Burro Estúpido Zé Porque esse trabalho aqui Com essa minha forma Arrogante para alguns E grosseira para outros É a única forma Que muita gente entende Porque você fica passando a mão Tome confete Tome Inscrito Confete Eu gosto de você Mas vai Faz com sócio Vai lá Dá 20% de entrada Porque é legal Porque eu sou um cara legal Eu prefiro ser um cara Que perde inscrito Mas pelo menos você vai dormir lá E fica assim Ai meu Deus Eu estou lembrando Tio Chico Eu vou dar 20% de entrada Eu vou me lascar Eu vou pagar duas motos Eu prefiro assim Entendeu? Então é a forma que eu tenho É a forma que eu tenho Entendeu? Um beijo Não seria porque eu mandei beijo E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser